Manu! Oi, Manu! Meu nome é Sumaya e moro hoje no Centro Histórico. Eu queria saber se tu tem algum projeto de cultura para a cidade. Nós, jovens, nos sentimos excluídos de todos os projetos da Prefeitura. Que bom responder sobre esse tema. Porto Alegre é uma cidade que sempre respirou cultura, mas a atual gestão abandonou o setor. Nós temos o compromisso de fazer da cultura um elemento de revitalização da cidade, com parceria, diálogo e inclusão. Nosso objetivo é alcançar 2% do orçamento em investimentos na cultura. Isso, Sumaya, também é estratégico para a retomada do desenvolvimento econômico, porque somos uma cidade de serviços. Vamos promover um calendário cultural e de eventos. Apoiaremos os espaços culturais, bibliotecas públicas e comunitárias, as oficinas e os laboratórios de inovação social nas periferias. Já pensou usarmos os prédios públicos ociosos para a realização de atividades culturais com gestão colaborativa? É Porto Alegre pulsando cultura novamente. E o 4º Distrito receberá atenção especial para o fortalecimento da economia criativa. Não dá para resolver tudo, mas com determinação, Porto Alegre pode muito mais. Vem com o 65, vem com a gente. Coligação Movimento Muda Porto Alegre PT-PC do B.